Música Embaixador Timor-Leste para Bruna e Darussalam, Abel Gutiérrez declara que agora tem uma cidade com o Serviço e a Nação Refere que tem uma cidade que é acordo com o Ida entre o Estado e o Rairo-Anião. Também, eu fui lá em novembro de Anané, chefe Estado Zeramos Horta se visita Bruna e Darussalam quando estabelece acordo com o Ida Timor-Leste e o Rairo-Anião. Colhemos quando o Ida Timor-Leste e o Rairo-Anião e tem trabalhadores do Ida Bruna e Darussalam. Quando o presidente visita, eu fui lá em torno de Irmã, se assina acordo entre o Ida Timor-Leste e o Bruna, e eu fui lá em torno de Irmã e tinha um anselho para o Ida Bruna. Sim. Quando eu fui lá, havia um Bruna e se me foi lá em torno de Irmã. E a Tinancoto, o Bruna e Darussalam, o Secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, assina um acordo com o Ida Timor-Leste e o Rairo-Anião. e construção no agricultura, me beto agora se da UPA. Selina Lopes, Agustinira Costa, Egemen.